No meu tempo de escola jurei, meu amor era uma criança E crescemos sempre nos amando, matrimônio era nossa esperança Mas por ela ser pobre o meu pai, me mandou para longe estudar Por ser rico com isso pensou, impedir de nós dois se casar Um adeus ela ficou chorando, eu parti com imensa tristeza Pra viver entre a sociedade, onde o que vale é só a riqueza Conheci as mais lindas donzelas, passeamos em jardim e em flor Mas não pude apagar a saudade de quem foi o meu primeiro amor Regressando a terra querida, na colina parei um momento Movimento de carro fez crer-me, que na igreja ia ter casamento E ali ao entrar conheci, linda rainha dos sonhos meus E com outro estava recebendo, do vigário as bênçãos de Deus Meu regresso foi tarde demais, nesse momento quanto eu sofri Ela não sabe que ali estive, seu enlace chorando assisti E desejo mil felicidades, hoje sei que ela vive contente Sem pensar que eu ainda vivo, bem distante em um mundo descrente Música Música Música